O que é que você quer foto? Tranquilo. Eu sou o Estrador do Insight, eu tenho espaço para ele ver a história aí, e agora está no Londrina. Então você é um parceirão meu ali, Rafa, vem acompanhar o meu trabalho aí. Eu estou aqui no Londrina há dois anos, estou na base, com os campeões do Sub-20 ano passado, daí eu subi para o profissional, subi para o time para a primeira divisão profissional, como campeão da segunda ano, daí estamos aí agora, vamos correr agora atrás desse campeonato aí, para que a gente possa sair com o título na mão. Beleza, deixa uma mensagem para o pessoal do Londrina, galera, que você tem aí. Ah, só isso, eu peço que tenha confiança na gente, que o vídeo, que a gente vai dar os resultados, se Deus quiser. Beleza, ouvido? Obrigado.